Me deu saudade da gente Quando ele me tocou Lembrei que é bem diferente Fazer amor sem amor Hoje fui na aparelhagem curtir Mas tudo me lembra e me faz Verde rir DJ Tocuma marcante aí Daquelas que me faz sentir Saudades pra querer voltar Que dá gatilho pra chorar Eu juro que eu evitei Tomei um gole e já lembrei Mandei mensagem e apaguei Querendo voltar Querendo voltar É Carol Rodrigues Me deu saudade da gente Quando ele me tocou Lembrei que é bem diferente Fazer amor sem amor Hoje fui na aparelhagem curtir Mas tudo me lembra e me faz Verde rir DJ Tocuma marcante aí Daquelas que me faz sentir Saudades pra querer voltar Que dá gatilho pra chorar Eu juro que eu evitei Tomei um gole e já lembrei Mandei mensagem e apaguei Querendo voltar Querendo voltar Talk steam Tomei um gole e já lembrei Dos minutos De sempre Tomei um gole e já lembrei Dizendo publicity Tomei um gole e já lembrei uploads Tomei um gole e já lembrei Tomei um germão Como temporada Eu viajo Eี่ um lástima Eu fui ao largo Serve